Hino de Sansão de Milton Nascimento Trabalhando sal, o amor, o suor que me sai Vou viver cantando o dia tão quente que faz Homem ver criança buscando conchinhas no mar Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar Trabalhando sal, o amor, o suor que me sai Vou viver cantando o dia tão quente que faz Homem ver criança buscando conchinhas no mar Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar Água vira sal lá na salina Quem diminuiu a água do mar Água enfrenta a sal lá na salina Sol que vai queimando até queimar Trabalhando sal, pra ver a mulher se vestir E ao chegar em casa e encontrar a família sorrir Filho, vi da escola, problema maior de estudar Que é pra não ter meu trabalho E vida de gente levar Água vira sal lá na salina Quem diminuiu a água do mar Água enfrenta a sal lá na salina Sol que vai queimando até queimar Trabalhando sal, pra ver a mulher se vestir E ao chegar em casa e encontrar a família sorrir Filho, vi da escola, problema maior de estudar Que é pra não ter meu trabalho E vida de gente levar Que é pra não ter meu trabalho E vida de gente levar Que é pra não ter meu trabalho E vida de gente levar Que é pra não ter meu trabalho Que é pra não ter meu trabalho Música Legenda Adriana Zanotto 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 Estão lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto